Salve, salve rapaziada! Olha, cheguei aqui pra fazer uma entrega e tive uma surpresa. O cliente me passou o endereço, ó. Cheguei no local do endereço, tranquilão. Só que o endereço não é nesse prédio, é no prédio da irmã dela. Como é que eu ia saber que era no prédio da irmã dela? Ah, por que o senhor não foi lá pro prédio da minha irmã? Como é que eu ia saber que era no prédio da sua irmã se tá aqui? 1, 1, 2, 3. Eu vim no 1, 2, 3. Ah, é o meu prédio aqui, 1, 2, 3. Mas era pra minha irmã o documento. As pessoas pensam que a gente tem bola de cristal, mas é isso aí. Filhão, não tem problema. Ó, profissional da SES Serviços Expressos vai resolver. Calma, agora a gente vai ir pro endereço que é próximo. Vamos fazer contato, vamos coletar assinatura, vamos retornar pro ponto B. Vamos seguir pro cartório, que vai dar tempo. E depois a gente segue pra barra. Tudo vai sair conforme manda o cliente. Beleza? Precisou de serviço de entrega? É só chamar, acesse a SES Serviços Expressos. Ó, chama.